Fala galera, beleza? Se liga, a Zecos aqui com mais um unboxing, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, esse aqui é usado, é mais uma relíquia que eu consegui farmar lá no Mercado Livre, vamos ver o que tem aqui dentro. Aqui está, cara, mais uma caixa, mais uma não, né? Uma caixa de Alcadim. A Dozen and One Adventures, de cara aqui eu já vejo que tem um teco na caixa, aqui no canto superior esquerdo, direito, no canto inferior direito, beleza? O vendedor tinha avisado, né? Que tinha danos na caixa, mas nada ultra comprometedor. Um mapa aqui, wow! Aqueles mapas de AD&D, aquela coloração clássica dos mapas de AD&D. Saindo pra cá, olha só rapaz, um escudo do mestre, escudo do mestre, com tabelas, arte bacana, ela é uma arte. Olha, todo ele é um... é uma arte única, bem maneiro. E aqui tem mapa, o mapa provavelmente da aventura, é da aventura, né? Tem um mapa de dungeon aqui. A Dozen and One Adventures é um conjunto de aventuras que você pode fazer como se fosse uma campanha única. São mapas também das aventuras. Isso era um negócio que no AD&D eles eram muito cuidadosos em fazer esses props, né? Porque isso aqui tudo podia vir dentro do livro, mas eles faziam questão de fazer um impresso com o mapa do dungeon atrás, ó. Então, pro mestre ter uma visão do dungeon e como que ele é por dentro. Legal. E aí, as fichas do Monstros Compendium, cara, perfuradas. O livro dos monstros no AD&D, pelo menos a primeira edição, a primeira versão, se eu não me engano, era um fichário. Eu tinha esse fichário. Então, você ia montando o teu livro dos monstros de acordo com o que você queria. Então, Ravenloft, Dark Sun, lalala, todos que vinham com fichas de monstros vinham nesse formato perfurado que era pra você poder adicionar. Inclusive, algumas páginas pra você fazer com separador, provavelmente. E aí, o livro de campanha. E aqui, me parece que é um suplemento da cidade e a aventura em si. Tem mais um card aqui, que tava por baixo. Maneiro o mapinha. Vamos passar ele pra cá. Vamos dar uma olhada nesse livro de campanha aqui. O que que ele fala aqui? Que o Dozen and One Adventures é uma antologia de treze aventuras curtas. Óbvio, né? Uma dúzia mais um, treze. Tá lá. E aí, ele fala que você pode jogar elas de forma independente, mas elas podem ser conectadas também numa única campanha. que é justamente esse suplemento aqui embaixo. naquele formatão da aventura de ADD. Capítulo 2, eu acho que cada capítulo é uma aventura. Vamos ver se é isso mesmo. Ou não. Capítulo 5. Então, esse aqui é o guia de campanha. Mas a aventura em si, provavelmente, tá por aqui. Aventura 1. Slick of the Tail. Então, aqui é a lista das aventuras. Aventura 12 mais 1. Né? Porque eles chamam de Dozen and One. O Endgame. Pensando no seguinte... Eu tô pensando no seguinte. Você pensar que isso é uma campanha de treze aventuras, mas ele tem só essa espessura, não deve ser exaustivo de jogar. Talvez seja um negócio prático pra você fechar em alguns meses, talvez um ano, um pouco mais, jogando com uma certa frequência com o teu grupo. É capaz de você conseguir fechar essa aventura toda. Essa campanha toda. Slick of the Tail. Nine Flawed Sapphires. Invitation to a Funeral. Eleven Baneful Gates. The Hermit's Riddle. Seeming Rivalry. Jimmy's Lover. Salt Bond. Boasting Contest. Weave of Corpet. Dead Bearing Witness. Zarastro's Three Daughters. Bem maneiro, cara. Já comentei no outro unboxing do Arabian Adventures, que eu tenho muita vontade de jogar. Nunca joguei em Alcadim. E na época que eu jogava a D&D, achar livros de Alcadim era muito difícil. Pelo menos pra mim, onde eu morava, não tinha muito como achar livro de... Nem fácil achar livro de RPG, quem dirá, de Alcadim. Então eu sempre tive vontade de jogar. E... Poxa, esse aqui é um negócio que uma hora eu vou acabar jogando na stream, né? Não... Não sei quando, não sei como, mas é um negócio que uma hora vai acabar acontecendo. The Genie's Lover. O que é um livro de aventuras, ele não tem muita ilustração. Tem algumas ilustrações... É mais pra te dar uma ideia, mas é... Bem pouco... Bem pouco nada, né? Tem praticamente toda... Todo conjunto de páginas, ele tem... Uma... Uma ilustração. Muito massa. Não vou ver o endgame, né? Conclude in the adventure. Opa, fecha quando der spoiler. Então tá aqui. Boxed Set de Alcadim, a D&D para Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição. Ele tem uma série de props, de cartões aqui dentro, de fichas de monstros. E também tem o guia de campanha, o livro de campanha e também o livro das aventuras, das 12 mais uma aventuras de Alcadim. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e também inscreva-se aqui no canal e nos siga no Facebook, no Twitter, Instagram e assista as nossas live streams na Twitch. Um abraço, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.